Música Bem vindo ao programa Jesus está voltando, vamos a uma notícia de cúnio climático É que formação de milhares de novos lagos na Antártida preocupa cientistas Escute aqui a matéria Os cientistas acabam de descobrir que milhares de novos lagos estão aparecendo na superfície das geleiras da Antártida Durante as últimas décadas O evento sem precedentes chama a atenção Já que pode minar a estabilidade da maior massa de gelo na Terra Os pesquisadores britânicos da Universidade de Durham Analisaram centenas de imagens de satélite E dados de observações meteorológicas Da geleira Langovic Localizada na costa da terra da rainha Mo A pesquisa revelou que Entre os anos 2000 e 2013 Apareceram na região cerca de 8 mil novos lagos Originados devido ao derretimento do gelo Os resultados da pesquisa realizada foram publicados no jornal científico Geophysical Research Letters Os cientistas suspeitam que a água de alguns destes lagos Poderá ter se infiltrado na geleira E possivelmente a tornado mais frágil Aumentando a possibilidade da sua ruptura ou até destruição Inicialmente o mundo científico acreditava que a parte leste da Antártida Não era afetada pelo aquecimento global Mas atualmente este local está chamando a atenção E poderá mudar as concepções anteriores Tais derretimentos de gelo entre 2011 e 2014 Levaram ao degelo de 1 trilhão de toneladas métricas De geleiras na Groenlândia No verão as temperaturas do ar aumentam E no topo da camada de gelo Se formam lagos que podem desaparecer Ou seja, se dissolver no oceano Essa injeção de água fresca e muito fria na água salgada Pode criar um fluxo subaquático Tipo tornado Provocando a destruição de novas geleiras Então veja que o gelo está se dissipando Lá nos foros Ártico, Antártico Temos mostrado alguns vídeos de Ursos polares morrendo afogados Porque eles nadam para tentar conseguir comida E ficar em geleiras E se cansam e morrem Então esta é a situação do clima Cada vez mais a temperatura vai aumentar E quando essas geleiras Elas degelam O nível do mar tende a subir Então lá no futuro Com o degelo total delas O nível do mar vai subir E as cidades litorâneas Vão sofrer as consequências Então esta foi mais uma notícia Do programa Jesus está voltando De Cunho Climático Fique ligado no programa Jesus está voltando